Correndo! São José! São José! E dentro de um minódio Tamanhas fresquinhas, tamanhas caveiras A sua força em casa, grande São José Em 1955, foi inaugurada a Capela São Judas Tadeu Pelo padre João Guimarães Que em 1964, deu lugar a então Paróquia São Judas Tadeu Fiquei aqui 23 anos A paróquia, naturalmente, era meio tradicionalista A igreja existia, mas era pequena, era quadradinha Mas depois eu ampliei para o dobro da parte de trás Bom, quando eu cheguei na paróquia No dia 4 de março de 1991 Encontrei um povo sumamente pedoso Muito católico Realmente, padre José fica de parabéns Pois passou 23 anos evangelizando E atendorando um povo que toda a diocese admira Pela fé, pela participação, pela santidade Então, senti-me na responsabilidade de não desmerecer essa bondade do povo A construção de um tempo maior já se fazia necessário Pois a igreja antiga, a antiga matriz de São Judas Já estava um pouco pequena para o número de fiéis Então surgiu a ideia de se construir esse santuário E já era necessário de fato Foi um projeto bastante ousado Que o padre André levou com muita propriedade a cabo Com a posse do quarto paroco Padre André Afonso Guti Apoio da Planevale E colaboração de toda a comunidade Deu-se início às obras de reforma e ampliação Conversando com o padre André E o padre André me falando que ia fazer um salão paroquial Aqui onde está hoje o santuário E eu disse para ele Porque em vez de ele fazer o salão Ele construiu já a igreja E ia deixar a igreja velha para a gente ir fazer o que fosse necessário Em maio de 1994 Foi demolida a antiga torre Retirada de escombros Subida das paredes E colocação das lajas Quero cumprimentar em primeiro lugar A comunidade do Jardim Paulista De ter conseguido Com a orientação e com a direção do padre André Parco desta comunidade de São Judas De ter construído e erguido este templo Que agora será consagrado Definitivamente para oração E reunindo toda a comunidade Em torno do altar do Cristo Jesus Durante a retirada do sino para esta reforma Foram encontradas em sua fundição Imagens de Nossa Senhora da Aparecida São Judas e São José Tenho certeza que foi uma aspiração divina Naquele momento para que iluminasse Para que a gente dê essa ideia E o padre André na sua bondade Na sua humildade Ele aceitou a ideia E foi aí que saiu Esse lindo santuário Todo o projeto da reforma e ampliação da paróquia Teve um excelente custo-benefício Pois foi utilizado o máximo possível de espaço Com uma construção Para atender as necessidades da paróquia Em 1995 Foi feita a preparação Para a colocação das estruturas metálicas Foi uma graça muito grande De comunhão paroquiana Desta paróquia Poder trabalhar Na construção desse templo Dessa igreja Maravilhosa E a gente fica alegre De poder ter um pouquinho Da gente Nesta construção A primeira missa celebrada Dentro do santuário Foi a missa de Vigília Pascal Já com vitrais colocados Piso Acabamentos Pedras para o altar E pia batismal Foi realizada A primeira festa do padroeiro No interior do santuário Com uma procissão externa Em missa presidida Pelo senhor bispo Dom Nelson Westrup E agora tem essa outra igreja maior ainda Quando o povo cresce A igreja cresce E graças a Deus Tivemos logo a intenção Até de fazer uma santa missão Desde o ano de 1922 Que conseguimos fazer Em 1997 Para essa finalidade E como A gente projetava Fazer um salão paroquial A imitação Do que existe Lá em Santos No bairro Marapé E depois A intervenção Do Maurício Fez no que a gente Já com a planta pronta Graças a Plano e Vale A consultoria E planejamento Que nos fez tudo de graça Toda a obra do santuário Toda a construção A direção Os cursos Foram cobertos Pelo povo De São Judas Sadeu Da paróquia Que realmente Não dispensamos Rituals Bingos Apenas pela Contribuição espontânea Dentro de dois anos Conseguimos Contribuir essa obra Em louvor a Deus E homenagem Ao seu grande herói São Judas O santuário Está muito bonito A sagração e a dedicação Deste templo Será a coroação De todo esse esforço Realizado Pelo Padre André E pela comunidade Então agradeço Naturalmente a Deus Que é o pai De todos os bens E todas as dádivas Ao seu bispo Dão Nelson Que sempre nos apoiou Em tudo A toda a organização Da nossa De a Sérgio Realmente muito bem organizada E também as forças Vivas dessa comunidade Cumprimento especial Ao Padre André Que há 11 a 12 anos Já está aqui Logo no início Sentindo a comunidade Crescer em redor Da matriz antiga Velha Vendo que não Conseguia mais Colocar todos Dentro da igreja Surgiu essa ideia E desenvolveu E com a colaboração De toda a comunidade Ergueu esse templo Que hoje é considerado O mais belo Da nossa diocese Agradeço principalmente A Planevale Planejamento e consultoria De Marias e Francisco Todos os domingos Nas missas Do fim de semana São lembrados A Planevale E também praticamente Toda a ação do Espírito Santo Nos santos Que estão constituindo Então o altar Mas a figura principal É Jesus Que está numa mandala Num sol de vida Porque ele é o senhor Ele é o pantocrato É o senhor de tudo Toda a celebração Ele mesmo Que é o sacerdote É o altar É a vítima Então toda a glória Para Jesus Nosso Salvador Toda a realização da obra Deve-se a colaboração Da comunidade Paróquia São Judas Tadeu E seu novo santuário São José dos Campos Antigamente Antigamente Obrigado.